Cerca de 800 agricultores familiares do semiárido mineiro serão beneficiados com 5 milhões e 200 mil reais de recursos repassados pelo PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. O termo de cooperação técnica foi assinado esta semana na Emater Minas com a participação de representantes de 36 municípios que irão participar do programa. Para participar do PAA, o município deve estar localizado na região do semiárido mineiro, ter a publicação da adesão nos anos anteriores, participar do Brasil Sem Miséria e estar com o convênio vigente com a Emater MG. A responsável pela coordenação e execução do programa é a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Agrário SEDA em parceria com a Emater Minas. O Brasil Sem Miséria é o investimento para a produção e o PAA é o investimento para a comercialização. Quando a gente amarra com o governo federal e municípios uma estratégia de comercialização, isso quer dizer o quê? Que o produtor que contraiu empréstimo por meio do PIONAF, ou seja, o crédito do financiamento, ele vai ter já uma capacidade, pelo menos, garantida de pagamento de parte desse financiamento. Segunda coisa, que independente da relação oferta e demanda, ele vai ter para onde vender o seu produto, ou parte da produção. E terceiro, é quem está na outra ponta. São as instituições socioassistenciais que vão receber esses alimentos de qualidade assegurada, garantida, acompanhado todo o processo para a Emater. O Estado deve aplicar no mínimo 30% dos recursos destinados à compra institucional de gêneros alimentícios na aquisição direta de produtos da agricultura familiar. Além de promover o acesso à alimentação adequada às populações em situação de insegurança alimentar e nutricional, o PAA garante a inclusão econômica e social dos agricultores familiares. E minha vida mudou, porque a gente não tinha, às vezes, aonde se colocar a sua mercadoria. Aí a gente agora, nessa época agora que é muito ruim de venda, a gente tem aonde a gente colocar a mercadoria da gente, porque a gente não toma prejuízo, porque a gente tinha muito prejuízo. Mas agora é um programa muito bom. Cada agricultor ou agricultora poderá comercializar um limite anual de R$ 6.500. Eles entregam os alimentos produzidos em uma central de distribuição coordenada por um gestor municipal. Esses alimentos são doados a entidades socioassistenciais, como creches, asilos, escolas, hospitais e banco de alimentos. Em Teófilo Ottoni, serão 62 agricultores familiares beneficiados com R$ 400 mil. Então, para nós que estamos numa cidade pequena, de 140 mil habitantes, mas uma cidade que tem muitos trabalhadores, muitas pessoas que precisam desses recursos para impulsionar o desenvolvimento rural. Portanto, nossa passada aqui é para agradecer.